Se você não matar 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 A esse é o quê? Um abraço E o seu coração É o que você quer ouvir? Uh! Vamos ver se o que você quer Vása colega, um abraço Três, quatro E você não sabe A você não sabe A você não sabe A você não sabe E aí, beleza E aí, beleza Assim já senti лесa E é o que eles já pensaram E é assim que ele A gente desen�ou Uma Uma A gente Pera-se Uma Uma A gente